German, Torture Engine O Volta O Volta O Volta Eita Quem vai desejar a boa para ele? Eu acho que ele caiu no armário Você caiu no armário E aí você ficou para a corrida Você perdeu Eu não fiz 4 Nem eu Não fiz 4 Eu também dei 5 Eita não, eu não vou intermitir Cuidado Tá, ele tirou daqui Alguém está aí Acho que Aqui nós vamos No O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que Eu não acredito que eu morri no primeiro lugar, ou no 7º. Nem mutando eu não consegui acertar primeiro avanço. Cozinha, cara. Foi só isso. Sozinho. Eu achei que era você atrás, eu vi aquela disfarçada e não era. Dei uma de Nelson, simulei ali uma errada. Ele estava me atacando pra mim, mas não era. Onde eu estava me atacando? Ok. Eu já tentei que ir, mas você estava no momento em que eu estava no momento, porque eu fui no momento em que eu estou no dia. Não, eu não fui até mesmo. Eu não fui. Eu não fui. Meu objetivo é ao menos estar em frente ao lado de mim. Eu vou fazer uma zebra ali, ela me rodou na primeira volta, também na primeira vez. Eu vou fazer um... 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 Man, isso é intensa Valeu, Marcos I want to know how much damage that thing did to me Looks like some front-right damage, but nothing bad Look, I can just keep off of everybody else Oh, you've got to be kidding me What was that? Did I just bounce off of the ground or something? Oh, it's definitely messed up I think it definitely wants to turn right more than left Jeez, I'm just slowly but surely losing positions in this Ah, man, what do you want? I don't need to block the ground Oh, wow I don't need to block the ground What is that? I don't need to block the ground What do you want? The guys in first place and second place are just way up there Eu não sei, eu sei Sim, mas não está ligado agora Vamos, vamos, vamos Sim? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Estou feliz, estamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Isso é tão doloroso, eu não sei mesmo qual posição Darian's in Vamos, vamos, vamos 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 Não, eu sei. Sim, eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu acho que não estou comendo hoje. Não, eu sei. 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 Eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Is that going to be okay, mom? Okay. Yeah, whatever. Oh, we're going to have to get into the pit soon. Oh, you're going to have to go there. You're going to have to go there tomorrow? It's in the calendars. It's in the general. It's ready. It's going to be a good place. It's going to be a good place. It's going to be a good place. Oh, you're going to have to go there. Oi, vamos mudar o nome da regra lá para... Wow, que foi o perfeito timing de... Pits Boa, Senado Só para você que foi mais legal do que batida Foi mais legal do que batida Vou gravar aqui e vou te mostrar Caraca Tirar o chapéu para o Murilo, mudou bastante, cara Eu vou fazer propaganda lá no ar Lá no grupo de alcoólicos Vou falar que é a box Não estou fugindo, pô Box vida, pessoal Tá mal Praticamente o Murilo pediu o vídeo e o fígado do cara, agora ele nem está mais ouvindo Perfeito É uma taça, né? Eu vou tomar de puta aqui de novo Não sei se precisa tratar no meio da vida Puta, sete segundos para instalar na frente E agora ele não tem que começar Diva o Murilo pediu oelle Eu estou com 6 Nossa Por isso que nas curvas do lado Eu sei que não tem muita diferença A gente faz tempo Fazer 6 Eu estava com 2 Aí eu coloquei 3 Eu estava com 3 de traseira Com o vento vazio Com o vento cheio E eu saí para lá Mas você está saindo de traseira Na primeira e segunda volta O ideal é as a 3 O vento é as a 3 Vai filmar Eu acho que tem que tirar uma vez Eu acho que tem que tirar uma vez Uau É, muito obrigado, eu vi o terceiro final pra trás, pra dar a ideia A gente vai ficar nesse papo Bom, com só a gente se que volta, a gente conhece o nosso Tô te vendo, Pai I was almost not paying attention enough to mess that corner up badly That could've been bad I'm starting to lose concentration, I gotta focus harder Oh man, vou deixar chegar no limite, eu vou fugir o leito Se me mentir, cara É só desculpa, o carro do Corvassu tá bonito, como ele falou Bom, meu, blinca, dê Cara, eu visei na zebra aí Oh, that guy just went airborne behind me Onde, Corvassu tá pronto, Corvassu tá pronto Onde, Corvassu tá pronto Onde, Corvassu tá pronto Eu também estava vendo, eu não sei o que eu, não sei o que eu Eu toquei nele lá atrás Não adicionou nada não Pulei ele também Luciano foi e pegou É porque eu pisei na seba Paraíso e perdido o carro Como estamos juntos? Olha que o povo anda lá Ela vai assinar Caraca O povo foi para a rua e não voltou O povo está em outro circuito Ok, cuidado com essa volta aí Quase saiu a certa This is going quite well I'm very pleased with how well this is doing Clica no link aí do botão Feita a corrida? Só clica e deixa embaixo do botão Tá, assistente do lag é? É, foi like cara, não gostei nem não Não, não tem problema Ele só está com medo do Murilo, só isso Provavelmente não, na próxima equipe Eu estou, tipo, slowly movendo as posições Ah, eu vejo o cara no mapa do botão Uma vez eu bati no Murilo Eu fiquei 3 meses sem correr, com medo Tá foda o que ele dizia não O pior é que depois ele me adicionou no Facebook É que não deu medo mesmo Ele queria pegar teu endereço, tá ligado? Ele estava contato pra bater o... Aquele cara lá, não deu pra mim Ele está deixando a pegar O que ele está deixando? Oh my god, ok So I've completed 18 laps so far I think the lead lap is 19, but I'm not sure I think the lead lap is 19, but I'm not sure 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 It's going to be the flip soft Funny this entire thing started out with me watching Darian stream E se eu não tinha visto esse stream, eu não ia saber sobre isso. Eu vou falar para o morir, mas eu vou falar para o morir, mas eu vou falar para o morir. O que é isso? É isso aí. Gostei porque foi teu vídeo. Eu não fiz aí, mas eu vou atacar agora. Ah. O barretto tá aí? Não. Até agora não. Está logo atrás do número 6, não viu? Eu fico aqui. O que é o que é que vai acontecer? Fica aqui. A parte da direção do motor biológico aqui e não é o que aconteceu. Depois de planejar com a direção do motor é o Morda que parece ser. Alguém está batendo, desculpe. Eu amo como eu fiz o pit stop e não perdia nenhuma posição, em fato, eu ganhei uma. Eu estou em 8, 7 segundos. Ah, mas eu tento chegar no cara lá, se a gente não está em parado, mas eu vou sair em 3 segundos. Isso aqui está... Oh, frac. Eu não estou fazendo isso. Eu não sei nem como eu fiz o primeiro tempo Eu dei acho que umas 20 voltas só Seria o setup do bot Não, eu fiz a fone com o setup do Kowalski Acho que foi o vacuum Ah, a gente tá chegando Já parou também Não Não, vocês conseguem, cara Eu botei 60 Ah, não, dá pra cuidar Eu não vou parar não Deixei até o cara me passar pra ter emoção I have no idea what position Darien is in Olha, deixa eu ver Acho que eu errei Félix, mantenha a linha Félix, mantenha a linha Já parou, mano Já O cara tá enchendo ele há 3 minutos A lixa de sarco tá parada agora A lixa de sarco tá parada agora Não vou parar, cara Que merda, meu senhor Que merda, meu senhor Que merda, meu senhor A lixa de sarco tá parada agora Que bosta que vai baixar a arca E eu gosto de seguir o diabo Ah, não, essas coisas não vale a pena Eu tô, eu arco Eu não sabia, você não vai falar Alguma coisinha, você não vai falar Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Cara, agora se eu botar for controle Eu acho que eu vou atwear disso de novo Até aprender É, como o cara cadar com as coisas Já ganhei muita corrida de joystick Mas puissant Não consigo nem Dá três horas Já ajuda E aí Eu vou ver se Você tem um delicado? É É um monte de tempo É melhor troca que eu fiz Me troca E aí É É É É É É É É 10 minutos left, oh meu deus 10 minutos left, oh meu deus Ele estava atrás de mim, estava vidro colado E agora ele... Ele rolou... Passeio... Vamos cobrar a GIMPA Seu bom, enquanto este é, mais, continua a ser uma caminha De umólisャ Chileos Pai há um bocado? Hiccups throughout the race, but other than that, we're doing really good. Oh, I think he was under too much stress and he's just like, I'm going off the track now, bye. Bye. What? My race is not done yet. Yeah. Alright, now she distracted me, now I have to go pit. Let's go. I'm going to go pit. 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 Entra? Entra 40 milhares de borçacos. Olha aí, o rosto não vai dar, peguei um brotei, 50, eu tenho 32 de brotei. Acho que o carro me faz por miminha de vez em רotei de limão. Eu tenho 40 de brotei. Eu tenho 30 laps, isso é muito bom, dizendo que eu nunca vim em uma corrida como esse antes. E aí balanças isso foi uma sorte Eu não estava prestando atenção, eu estava deixando meus pensamentos driftando ao nada. Eu amo como eles decidiram ser smart e adicionar o turbo. Ô Salles, foi mal cara, não sei, foi leve aqui Mas eu botei pro lado, aí quando eu olhei já tava rodando Pra mim aqui aparece você do lado esquerdo Aí de repente você guina pro lado direito, pra cima dele É não, mas é minha conexão com a mim, cara Tô te falando aqui Pra mim eu tava reto Aí quando eu vou aparecer, eu dei um biscoi, já tá rodando Não sei se eu botei dois lembretes Dois minutos para acabar E aqui tá um e dez, né? Não, você também Eu também Porque pra mim não aparece Um segundo Eu posso ver o cara em 15th place A minuto left Oh meu Deus Isso é so painful E aí O que é? O que é? O que é? A mínima coisa é que eu tenho que pode Pensando sobre o tempo de laboratório e o quanto rápido eu não vou. Sim, a corrida está terminada. Ah, ah, ah. O Diracir tirou o pé mesmo. Eu vou brincando, Diracir. Bom, primeiro episódio, finalmente. Aí, parabéns. E aí, velho. Parabéns, queridos. Parabéns, heróis. O que é isso? É brincadeira, cara. 59 anos atrás e 68 anos atrás. Mais o que? E a convergência? 13. Eu ainda tenho que tentar, porque se eu tiver um DNF, eu não vou ganhar tudo. Eu não vou ganhar tudo. O cara estava firme, né? Eu não posso responder. Não posso responder. Eu não tenho combustível de pneus, porque ele estava jogando bem antes. Eu cheguei aqui e passei ele fácil, né? Porque ele estava jogando pneus. Ah, eu poderia ter... Deixado. O cara estava jogando em cima. Eu vi o cara estava jogando em cima. Eu vi o cara estava jogando em cima. Eu vi o cara estava jogando em cima. Esse é o cara jogando. A gente vai pegar os jogadores para o ganho. Eu dei ele quando a joga ali. Eu dei ele quando a joga. É, mas não teий,eman. Ai, cara. Ai, cara, eu vi que ele está jogando aqui. Ai, cara, eu vi. Eu vi o cara. Eu entrei na reta, não me auspôs nenhum.